Ai! É o que, dois? E aí, como vai sua irmã? Suavidade total no proceder? Então é nóis! Olha, se você não é meio cego, você já deve ter notado que eu fiz uma tatuagem, né? Tá, mas essa tatuagem aí é de verdade? Não, só passei uma hora com o cara fazendo uma suruba dentro da minha pele com uma agulha pra tatuagem ser de mentira. Ai, neto, mas essa tatuagem é satânica, pode procurar aí no Google. Ô, seu filho de uma mulher que produz rampa! Tá ligado, mulher que produz rampa, rampeira? Mano, isso aqui é um pentagrama com o sol atrás. Pentagrama, diabo, rock! Mano, o pentagrama é um símbolo de proteção, velho. Para de fumar aí, ô, cracudo. Pra quem tá boiando aí, essa tatuagem é da série Super Netron, que é o símbolo anti-possessão de demônios, caralha 4. Meu maluco, os demônios já não entram em mim, tá ligado? Os demônios... Pode ir pra aí, demônio, chega aqui nas coletividade da quebrada. Não, mas pra que eu preciso de uma tatuagem de demônio se o demônio sou eu? Ô, neto, você assiste Super Netron? É claro que eu assisto! Puta, que pariu, meu olho, velho. Mano, foda, no dia que você faz a tatuagem, você chega lá no estúdio com o maior panca de fodão, tá ligado? Aí, ô, você aí, ô, vacilo ambulante? Eu quero uma tatuagem. Tá, de boa, o que é que você quer, então? Queria uma daquelas cabulosas que começa meio que aqui, tá ligado? Passa por trás, passa pela perna aqui, sobe e volta pela orelha, tá ligado? Ah, pode crer. Ô, caralho, tem alguém morrendo lá dentro, mano? Não, não, é só o cara tatuando, mano. Ah, é, é, o cara tatuando, não é? E esse barulho estranho aí, esse... Ah, esse barulho é da agulha, né? Ah, esse barulho é da agulha, né? Você entra achando que vai fechar o braço e volta com a estrela satânica. Depois que você faz, parece que você buga, você fica o tempo todo olhando pra porra do negócio. Ô, mano, não sai daí não, hein, cuzão? Como se ela fosse sair pra algum lugar pelo resto da minha vida. Você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Bater, punha, depois você olha a tatuagem, pá. No dia que eu fui fazer a tatuagem, eu já tava indo pro estúdio, o maior cagado, tá ligado? Tem 790 e 10 agulhas fazendo estupro coletivo no seu braço simultaneamente, acaralhada de vez por segundo. Cê é louco, fi, nem a Sasha Gray aguenta. Ah, Neto, quem que é Sasha Gray? Quando é que você tá lá, tenso pra caralho, aí sempre vai ter aquele seu amigo filho da puta. Puta que pariu, caralho, puta que pariu. E ia lá, enfiou Viagra no cu de novo, caralho. E... Viagra, Viagra, exeu, oxi. Fazer minha tatuagem hoje, mano. Ó, eu sou de uma lenda aí, que se o cara demorar muito tempo fazendo a tatuagem no seu braço, seu braço cai. Chama minha mãe, velho, chama minha mãe, velho, chama minha mãe. Ah, que otário, é mentira, ô, palhaço. Olha aqui a mentira na sua cara. Já acabou, Jéssica? Aí eu tava lá cagado, o nego botando pressão. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Senhor, sua vez, já pode se dirigir pra sala que o tatuador já tá indo, é nóis. Foi nessa hora que eu buguei. Ei, velho, já tava suando pelo cu, mano, que eu tava... Bom, aí eu andei até a sala lá, que você entra em uma sala e pá, pra fazer a tatuagem, né? Não, você acha que o cara vai tatuar no meio da calçada lá? Quando eu botei o cu naquela cadeira... Bom, então o senhor vai fazer uma estrela satânica no braço, é isso mesmo? Não, não é estrela satânica, não, é um pent... Olha, pelos meus conhecimentos, isso é, sim, uma estrela satânica. É um pentag... Estrela satânica. Pentagra... Estrela satânica. É um pentagrama! Estrela satânica. Pentagrama! Estrela satânica. Ai, foda-se, estrela satânica, vai, tatua logo essa merda. Mano, a pior parte é ficar esperando, velho. Você tá lá mó de boa esperando o cara começar, daí ele vai ligar a máquina. Ai, 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 ai! Oxe, que viadagem do caralho é essa? Eu só liguei a máquina, ô. De boa, então, é. Pode parar. Ai, 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 ai! Mano, eu só tava raspando, velho. Ah, foi, foi mal aí, é. Ai, ai, filha da puta, que pariu, caralho! Ai! Porra, hum, 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 não faz nem o meu pão, tão, 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 tão. Pode é que você cria toda aquela expectativa pra agulha brincar de trampolim em cima do seu braço. E vai doer os caralho, vai estourar uma veia do teu cu, você vai desmaiar. Quando chega na hora... Nem dói. Mentira, dói sim, porra, é essa. Ah, não dói, dói. Olha, dói um pouco. Não, não é aquela dor. Dói. É tipo você pegar um gilete e ficar cortando o braço. Eu nunca peguei um gilete pra cortar o braço, então não sei. Mas o pior não é nem na hora, mano. Na hora nem dói tanto assim, tá ligado? Você ainda tá lá, porra, caralho, tô fazendo a tatuagem, mas tá muito louco esse proceder aqui. Foda é depois. Ai, meus ovos. Mano, parece que no lugar que você atuou, você tomou 900 murros. E aí a desgraça fica dolorida, tá ligado? Sabe aquele lugar seu que tá doendo, mas qualquer coisa que você faz, você se bate na porra do lugar que tá doendo e dói pra caralho? Ai, caralho. Nossa, que ideia bosta, velho. Tô vendo aí que você não tá dando like no vídeo, vacilão. Já pode descer a porra da página e dar like aí nesse bagulho, senão eu vou comer teu cu. 7.500 likes nesse vídeo. Eu quero deixar aqui a indicação do canal do Brother é meu, o moleque manda muito nos proceder da situação. Vou deixar aqui um tempinho rolando o trailer do canal dele, teaser, desgraça, sexo. É, porra, como é que cês tão? Eu tô de boa. Morre, cacete! É ele, cara! Olha lá o apai! Vem cá, seu lindo! Seu gostoso! Rolando, vem cor, porra! Eu tomei um azulzinho pro moleque funcionar. Aaaaaaah! Aqui nós já tá muito bagunça, que é ligado e chusão. Aqui nós já tem um ventilador. Tem cara que é tão tarado que não pode vir um buraco na parede que já quer sair metendo. Sério! O cara só não mete na tomada porque dá choque. Se você curtiu, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para o canal dele. E aí você pode efetuar a sua inscrição. Hashtag vim pelo maneirando zica das tatuagens. Então, o barato foi esse aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maroto aqui do dia que eu fudi meu braço fazendo uma tatuagem. Vai ficar gritando aí enquanto eu tô gravando o final do vídeo. Eu vacilou. Então é isso aí. Valeu. Um abraço do Mano Fete. Eu fui. E aí? Como é a sua irmã? Suavidade total? Você quer punheteiro e vir aqui bater punheta? Coloca a porra desse pau pra dentro do short que isso aqui não é pornô não, filha da puta. Mano, ontem eu tava aqui em casa vendo uns vídeos impróprios, né? Mas...